Jurassic World Dominion Mais um jogo de Minecraft É um espigolossauro Será que ele é carnívoro? O cara tá com a pistola apontando pra mim Olha tem uma casa lá em cima Que é abrigo Ai meu Deus, isso é pra lá maluco É uma zebra Certo Machado de Assis O cara tá armado mano Ai Ai caramba velho, um tiro na cara Na torrida aqui Morre de ar Tá me enganando Filho dela madre Ele não passa ali não A cabeça dele não cabe na porta Hehehe Jesus Pessliśmy M дал Jum 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 jumpah Esampagua 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 Caramba Que rádio mito é esse Caraca vem que dor e sterm Bolsonaro Que bagunce é essa? IMO MARIMO O que é isso? A aranha está atacando de dia. O que é isso, aranha? Morre, aranha, do capeta. Sai. Sai. Aí, errei. Errei a conta. Guarda esse saco aqui. Eu não sei para que serve. Que planta é essa? O que é isso? Onde há comidas e comidas dentro da planta? Olha lá. Um bando de galinho ossauro. Ai, caramba. Ai, que é isso? Ai, você, peixe, está morrendo? Um tubarão. Você está na água errada. Olha, o peixe montou ele. Ai, sai, sai. Ai. Olha aqui, ó. Engote de cooper. Vai ficar com o cooper feito. Isso. Bastante aí, depois eu saio. Aí, campada de trouxa. Aí, ó. Olha o tamanho do anão, cara. Que isso? É dois contra um. Olha, não morre. Não acerta ele, não. Não. Aí, morreu. Aí, morreu. E não brotou nada. Ah, agora eu entendi como funciona o negócio do saco, mano. Aí, o que você está fazendo aí, cara? Quem mandou você entrar na casa? Não. Boa. Não tem nada. Tem mais? Não tem, não. Sussa. Fica sussa um pouquinho. Aí, ó. Olha, tem um olho do Wender. Papel. Linha e papel. Picarovski de diamante. Agora bota. Venga, venga. Vem. Ai, caramba. Aí, mais um presentinho. Cara, o seu sentimento. Boeira. Boeira. Saco roxo é bom. Adoro saco roxo. Zumbi lá dentro de casa. Olha, o cara lá com a metranca lá dentro de casa, mano. Vem pra casa, é. Vem. Vem. Ai, caramba. Minha cara. Meu sentimento. Olha. Boeira. Olha, dá um tiro atrás da outra. Na minha cara. Isso aí. Esse é o Flautossauro que todo mundo conhece, ó. Que isso? Um Alce? Alcebeardes. Não tem diferença não. Está mais ou menos igual a outra mesmo. Alcebeardes. Ai, caramba. O Alce é nervoso, maluco. Vou fazer um teste. Sai pra lá. Ai, caramba. Isso. Quem mais vem pra briga? Aí é sacanagem. Cara, olha lá. Essa arma vem na mão. Filho de uma íngua. Olha lá. Olha lá. Não tem jeito não. O cara vem armado, maluco. Ai. Caramba. O que vai? Não tem jeito não, mano. Não tem como ir na mão. Aí, aí. 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 Só pra cá. Cara, vem. Tem como ir na frente do cara dele. Tá junto lá ainda. O carinho da... Olha isso, mano. Ai, se eu quiser eu quero tirar aqui, mano. Tira-mei, tira-mei. Isso, acertou. Agora ela vai acertar ele. Tá lá preta. Tá lá preta. Ó. Boa. Isso. Isso, eu mato o outro. Maravilhas. Maravilhas. Nossa, conta o Jesus. Ai, socorro. Corrito. Caracoles, manito. Ah, o esqueleto anão aqui pensou que ia me pegar. Pô, só isso. Capacete agora. Tem flecha grudada no mim. Sai dela, bueda. Aqui, ó. 1,300. Eu faço o corredor, porque esses são obrigados a vir um por um, gente. E com arma não. Com arma não. Isso. Atira, mata esse aqui. Isso. Mais uma vez. Mais uma. Isso. Olha, cara do céu. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ah, não. Ah, não. Fecha a porta. Caracoles, velho. Olha aí, ah, não. Sem vergonha. Acabou com a minha brincadeira. Sai, cara. Sai, cara. Sai, cara. Bora. Bora. Eu tenho dois. Vem cá, vem. Pelo amor, vai me matar. Vem cá. Ai, pela mãe. Eu consigo lá. Tira. Vixe maromba. Faltiu, faltiu. Ai, Jesus. Ai, nossa, espira. Quando eu conseguir sair em casa, tá fechada, abacada. Vai. Vixe, tira direito, tira direito. Vai que é a dívida. Vixe, né, comigo. Caraca, velho. Vai se te pegar. Hi, hi, hi. Acaba, 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 acaba. Isso, entrou. Ai. Olha a campada que vem atrás. Vai parar, certo. Vai, vai. Ai, eu nem devo. Vixe maromba. Corre, negada. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Vai, pô, juiz. Deixa a porta. Olha que estão brigando entre si agora. Ai, filha da mãe que você está fazendo escondido aqui, desgramado. Como assim, anão? Como é que esse anão me entra aqui escondido, cara? Vambora. Chacina. Não, não vem, não. Fica aí. Chacina. Para aí que eu comprei. Fica da vida. Fica, 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 fica. Fica aí, fica aí. Porra. O cara matou o Geraldo. Tem que ir para o ouvido. Tem que ir para o ouvido. Tem que ir para o ouvido. Ai, caramba. Não consigo voltar para a minha casa. Nossa, você aqui está parecendo que eu não te convidei. Saia da minha casa. Geraldo é o Firehouse. Geraldo. Me dá para o seu amigo. Vou convidar ele lá para o amigo. Quem é isso? Caramba, não. Caramba, não. Fica aí. Saia da minha hora. Você morre. Ainda, cara. Porra. Aí, eu vou morrer. O cara está aqui ainda. O cara está aqui ainda. Tem buru, tem buru, tem buru, tem buru, tem buru, vai deu suquinho, soco no queijo. Vai cair, bom, guarda, arroz. Vai cair, bom, guarda, arroz. Vai cair, bom, guarda, arroz. Cadê ele, Zé? Cadê o limão? Vem cá. Não tem que ir para sair. Aí, ninguém eu. Ah, eu vou morrer. Eu vou levar a bolina. Cara, não vai. Que isso, maluco. O cara está lá dentro. Está na minha casa. Vai, 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 vai. Tem que aparecer o som. Vai, 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 vai. Vai, sai, suquinho na cara. Suquinho, vem, sai. Nem, 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 nem. Cara, tem um Creeper. Vixe, judeu, certo? Judeu, judeu. Judeu, judeu. Judeu ao Creeper. Vem, Creeper, porta do muro. Pode, pode. Ele se matou, mas não matou os caras, não. Cara, ele se matou, mas não pode que matou os caras. Isso, é muito duro, velho. Cara, não consigo. Não consigo, não consigo. Essa chuva aqui na cara. A estratégia é a minha. Aí, não, larga, para, suquinho, só fica. Não, cara. O que eu vou fazer? Isso, não tinha lá, foi. E, carai, tem dois. Carai, mano. E, a primeira marcada. Nossa, tem um esqueleto. Ah, não. Tinha só um caramado. Agora tem um esqueleto, um zumbi e um atirador. A balagem, precisa de outra coisa. Vai, vai, vai. Vai, dá para na cara, dá para na cara. Não tem, vai, dá para na cara. É não, não, não tem. Vem, vem. Dá para na cara. Isso, fica aí, fica aí, fica aí. Para de... Isso, ó. Agora sim, cara. Deixa eu ser rápido, dá para na cara. Ih, rapaz. E você, fica para cima, vem. Vem para cá. Isso, ó. Dá para na cara, a sociedade. Dá para na cara, a sociedade. Mas tem umas bocas, quinto. Não era que nem essa bocas, não é? Tem bocas, vem, que apante. Dorma, uma boata de diamante. Diamante, o saco. Cadê o saco? Cadê o saco? Opa, que é ele? Oi, que pedido. Tinha uma senhora de hogar. Cheque, pega minha casa de puerta. Nosso cara tá armado. Aí, fecha a boata. E não tira a porta, não tira. Aí, caramba. Aí, fecha a boata. Agora, quase que eu morro. Cadê? Uma assenturada, Zé. Oi, filho da mãe. Acertou nem mim. O top e tudo mais. Nossa, vai. Deu, deu. Cadê você, Zé? Caramba. E aí, vai ficar acertando ali, ó. Ai, caramba. Deixei rápido. Abra a porta, dá uma. Fecha a boata. E aí, uma assenturada. Vamos ver, tá que certo? Uma assenturada. Isso, bonito. Olha aí, filho da mãe. Vem cá, vem. Pensa aí do tiro, vem. Isso, na cabeça. Cadê o outro? Vem, Zumbágua. Vem, Zumbágua. Não, não vou morrer pra você, não, né? Sacola pre... Olha a espadita de la coça. Bem? Ó, beleza. Espada, gostei, rapaz. Na próxima, vamos pro castelo.